Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou dar o significado de sonhar com folha da hortelã. Também vou dar o significado de sonhar com o aroma da hortelã ou com o cheiro da hortelã. Também vou dar o significado de sonhar que come hortelã. E por último, eu vou dar o significado de sonhar com plantação de hortelã. Você já teve alguns desses tipos de sonhos? Não sabe os seus significados? Então, fica comigo, assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse canal. E não se esqueça de dar o joinha. Vamos lá, sem perca de tempo. Primeiro, eu vou dar o significado de sonhar com folha da hortelã ou com folha de hortelã. Esse sonho é muito bom. Significa que coisas boas vão começar a acontecer na tua vida. Também significa que mudanças positivas irão ocorrer. Esse sonho significa que grandes oportunidades estão chegando na tua vida. Além de ter, de significar que vai ter oportunidades na tua vida e que mudanças ocorrerão, também sonhar com folha da hortelã está significando o que? Momentos muito bons também no relacionamento que vai acontecer. Se você estiver em um relacionamento, se o relacionamento estiver ruim, esse sonho está querendo dizer que vai chegar momentos bons, momentos prazerosos, alegres e felizes no relacionamento amoroso. Agora, se você não estiver em um relacionamento e sonhou com folha da hortelã ou folha de hortelã, esse sonho está significando, então, para você que é solteiro ou solteira, que em breve, um ótimo relacionamento vai chegar na tua vida. Então, sonhar com folha da hortelã ou folha de hortelã, esse sonho é muito bom. Coisas boas vão começar a acontecer. Além de começar a acontecer coisas boas na tua vida e no relacionamento, também vai começar a acontecer coisas boas financeiramente na tua vida. Esse sonho é muito bom. E você sonhar que sente o aroma, o cheiro da hortelã. Esse sonho também é bom. Significa que você vai começar a ter ganhos inesperados financeiros. Também esse sonho está querendo dizer para você que vai chegar, ou você vai conseguir, através de alguma situação, vai chegar dinheiro nas tuas mãos. Esse sonho, ele é relacionado a finanças, algum dinheiro que vai chegar nas tuas mãos. Seja através de algum negócio, através de alguma compra, de alguma venda, ou que alguém deve para você e não conseguir te pagar, só que vai conseguir pagar para você. E você nem estava esperando. E vai chegar um dinheiro nas tuas mãos. Também sonhar com o cheiro da hortelã ou com o aroma da hortelã está significando que algo muito forte, algo, como eu já disse, algo inesperado, financeiro, vai acontecer de bom na tua vida. É só você esperar, sonhar sentindo o cheiro ou o aroma da hortelã. São coisas boas também chegando na tua vida a respeito de dinheiro. A respeito de dinheiro está chegando coisas aí inesperadas e boas, positivas. E você sonhar que come hortelã, esse sonho já não é bom. Sonhar que come hortelã significa que tem algo do passado que ficou mal resolvido com alguém da família. Pode ser um algo mal resolvido, como briga, contenda, mágoa. Com alguém da família, pode ser com o pai, que ficou algo mal resolvido. E até hoje você tem mágoa. E você precisa tirar essa mágoa, precisa colocar essa coisa mal resolvida a pratos limpos e resolver logo. Pode ser também algo mal resolvido com a mãe, com o irmão, com a irmã, com o filho ou com a filha. Então sonhar que come hortelã é algo mal resolvido do passado com alguém da família e que você precisa consertar logo, arrumar, perdoar ou pedir perdão. Ou seja, precisa haver uma reconciliação para que tudo possa caminhar bem. Então sonhar que come hortelã resolva algo do passado com alguém da família, tá bom? E por último, e você sonhar com plantação de hortelã. Hortelã, aí esse sonho já é muito bom. Significa que você entrará em uma fase da sua vida também de portas abertas, oportunidades. Sonhar com plantação de hortelã também está significando que se você não está bem da saúde ou que sempre você está um dia está bem da saúde e um dia está mal. Esse sonho está dizendo para você que você vai começar a ficar muito bem de saúde e terá grandes oportunidades que vão chegar nas suas mãos e também portas abertas estarão para você. Sonhar com plantação de hortelã também indica prosperidade e no que você investir e o que você fizer vai começar a dar certo. Então sonhar com plantação de hortelã, esse sonho é muito bom. Bom, se inscreva nesse canal, comente, compartilhe. Você que já é inscrito ou escrita, que tudo venha a dar certo na tua vida em nome do Senhor Jesus e que nenhum mal venha a chegar na tua vida e que Deus possa te livrar e te abençoar em nome do Senhor Jesus. Você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.